Bem, muito bom dia a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem. Estamos aqui hoje, mais uma vez, começando essa experiência FIIS Talks, entrevistando pessoas relevantes do setor saúde e hoje nós temos a honra de receber na iniciativa FIIS do Fórum Inovação Saúde, essa figura querida do setor, que é o doutor Leandro Reis Tavares. Leandro Reis Tavares é um médico jovem e que fez uma carreira brilhante desde sempre, começando lá em Niterói, no Hospital de Clínicas de Niterói, até chegar diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde e hoje é o vice-presidente da Rede DOR da área médica. Portanto, é com muita honra e com muito prazer que eu recebo o meu amigo querido Leandro Tavares para essa conversa sobre o que a gente está passando hoje, a sua história do passado, a sua visão de futuro. Muito bom dia, Leandro Tavares. Bom dia, meu amigo José. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui nesse programa que você desenvolve, que é sempre com um grupo tão seleto, que eu fico até na dúvida se sou merecedor de aqui estar, mas já que o amigo achou, eu me ponho à disposição. Leandro, para a gente começar esse primeiro bloco de conversa, me fala um pouquinho da sua trajetória, como é que foi a sua vida, onde você formou, de onde você veio, você estudou em escola pública ou privada a vida inteira, você sabe que você é uma fonte inspiradora para muitos jovens que estão iniciando a sua vida profissional e o veem como aquele cara talentoso que está sempre disponível e participa de tudo, tem opinião de excelente qualidade sobre muitas coisas da área do setor saúde, conhece profundamente, é um estudioso do setor. Então, fala um pouquinho de você. Você estudou em escola pública, Leandro, ou escola privada? Você foi de Niterói, não é? Eu sou de Niterói, a minha família é de Niterói, é uma família com uma boa capacidade econômica, eu não estudei em escola pública, eu estudei numa escola tradicional de Niterói, chamada Instituto Abel, e depois no Instituto Abel eu fiz Medicina na UF, na verdade, quando eu fui fazer vestibular eu não sabia direito o que eu queria fazer da minha vida, eu fiz vestibular para Medicina e fiz vestibular para Direito, escondido da minha família. Aí passei para Medicina na UF e passei para Direito na UERJ. Aí minha mãe procurava meu nome na lista de vestibulandos da UERJ e não achava, falava, pô, meu filho, você não passou, você não passou. E eu tinha passado, só que eu tinha passado para Direito. Aí eu depois contei o que eu fiz e passei para UERJ no primeiro semestre e para UF no segundo semestre. Aí eu fui para a aula lá na UERJ para fazer Direito, mas cheguei à conclusão que não era a minha praia e aí com uma semana eu fui na coordenação do curso, pedi para cancelar minha matrícula e a moça queria trancar. Eu falei, não, eu quero cancelar, porque aí abre a vaga para outra pessoa entrar de uma vez e aí no segundo semestre eu fiz Medicina. E mantive a minha vida em Niterói durante mais uns dez anos a partir desse ponto. Você é cardiologista de formação, né? Sou cardiologista, eu fiz minha faculdade em Niterói, depois eu fiz especialização em Niterói de cardiologia na UF também, fiz mestrado em medicina com foco em cardiologia, ainda na UF e depois eu fiz doutorado no INCOR, na USP. E paralelo a essa minha vida médica e acadêmica, eu fui desenvolvendo atividades médicas privadas dentro de um hospital lá em Niterói, que é o Hospital de Clínicas de Niterói, que era um hospital que estava crescendo muito na cidade, estava ganhando o protagonismo que hoje ele tem dentro da cidade de Niterói, mas ainda existiam outros hospitais em Niterói muito relevantes na época, que eram o Santa Cruz, que era a Beneficência Portuguesa, Portuguesa, o Procordes, que era uma unidade de cardiologia, o Santa Marta, que ainda existe lá em Niterói, o Santa Mônica, que foi demolido, mas era um hospital aí perto do Antônio Pedro e tinha o HCN na época. Eu lá no HCN comecei como médico, fui desenvolvendo minha clínica privada em Niterói, mas dentro do hospital eu passei a rotina, depois passei a ajudar na coordenação de unidade, depois eu entrei num programa meio que trainee de diretoria, aí desse programa trainee de diretoria eu fui alocado para dar apoio à diretoria da holding dos hospitais, trabalhar na holding dos hospitais, que antigamente essa empresa chamava-se ESO, Empresa de Serviços Hospitalares, em paralelo a essa atividade no hospital eu trabalhava na Mil Resgate Saúde e aí a gente também lá em Niterói montou uma unidade de pronto atendimento do resgate em Itaipu e eu fiquei como coordenador, como chefe médico dessa unidade do resgate, então eu tinha uma atividade administrativa na ESO, essa atividade que foi se tornando administrativa no resgate. E ali eu ganhei gosto pela gestão e pela administração de empresa privada, né? Depois de um tempo eu fui para o Sérgio Franco, que era um laboratório que tinha sócios semelhantes aos da ESO. O Sérgio Franco existe até hoje, lá eu fiquei na diretoria do laboratório junto com a presidente da época, mas eu não identifiquei ali uma perspectiva de longo prazo que me acalentasse, que fosse algo que me agradasse, né? E aí eu comecei a ficar insatisfeito e concomitante a essa minha insatisfação, eu encontrei socialmente com uma pessoa que era diretora da Agência Nacional de Saúde e o Alfredo falou, se você está insatisfeito, muda a sua vida, faz uma coisa diferente, vem trabalhar no órgão regulador. Eu confesso que eu tinha muito pouco, quase nenhum conhecimento sobre regulação ou o papel do regulador ou o que que era, mas aprender é algo que me desafia, é algo que eu gosto, é o que me dá o sentimento que eu cresço, é o que me dá o sentimento de que eu estou sempre dando um passo à frente a cada dia. E eu fui trabalhar lá na agência, depois de um ano e pouco trabalhando na área técnica, como assessor, olhando questões de acreditação, acreditação de operadora, qualificação de prestador, nunca perdendo o olhar médico, né? Surgiu a oportunidade de me tornar diretor, porque os diretores são mandatários, eles vão sendo substituídos e aí eu virei diretor e fiquei dois mandatos lá como diretor. E foi um período muito importante para mim, porque foi um período de muito aprendizado. Eu transitei lá na agência em diversas diretorias. Cada vez que acabava o mandato de um diretor, eu ia para o mandato tampão do cara que tinha saído. Então, além de ter ficado um longo período na agência, na diretoria que cuida da regulação econômica, o que me obrigou a me aprofundar em assuntos econômicos, contábeis, de normas e de práticas contábeis e econômicas, o que me qualificou, o que me fez crescer, né? Porque a minha formação era toda como médico, né? Mas a área técnica dessa diretoria é muito qualificada, muito qualificada. E para você conseguir liderar, você tem que saber. Você tem que conseguir dialogar com eles em pé de igualdade. Talvez não em pé de igualdade, porque eu não sou economista nem contador, mas eu precisei aprender muito rápido para poder defender os meus pontos de vista, respeitando a tecnicidade necessária na gestão de um órgão regulador. E assim eu fiz, mas em paralelo a essa diretoria de regulação econômica, que foi a que eu fiquei mais tempo, eu fui diretor de fiscalização da agência e durante esse período eu tive a satisfação de poder implantar a notificação de investigação preliminar. Primeiro, a própria área técnica que desenvolveu isso, o diretor anterior a mim fez o piloto, eu implementei e dei escala a isso, que é a ferramenta eletrônica de reclamação do consumidor. É a ferramenta que até hoje o consumidor tem para reclamar na saúde suplementar. Está lá no site da agência e no 0800 da agência. Além da diretoria de fiscalização, eu também participei da diretoria de desenvolvimento setorial, alguns meses. Na minha gestão na diretoria de desenvolvimento setorial, a gente conseguiu colocar no ar o padrão TUS, que vinha em desenvolvimento há muito tempo, era quase um conto de mil e uma noites. Eu cheguei, eu tinha uma interinidade lá de quatro meses, eu chamei a área técnica e falei assim, eu acho bacaníssimo esse padrão TUS que vocês estão desenvolvendo e a gente vai pôr ele no ar. Vocês têm quatro meses para terminar, entregar, porque o ótimo é o inimigo do bom e a gente vai sair com a primeira versão. E assim foi feito. Foi ranger de dente, choro, muito trabalho, horas viradas, mas saiu-se o padrão TUS pela primeira vez em público, que era o padrão que estava sendo preparado pela área técnica da agência há muito tempo, gestado há muito tempo. Fui diretor de gestão da agência, que é uma diretoria interna da agência também. E fui diretor presidente substituto da agência. Eu nunca fui efetivado como diretor-presidente, foi uma opção minha, eu não queria, achava que aquilo era uma agenda muito política e eu não tenho tanto talento político assim, na minha opinião. Eu preferia ficar mais ancorado nas questões técnicas. E depois da agência eu cumpri quarentena, eu não queria trabalhar no setor regulado pela agência, foi uma opção minha. e já há mais de quatro anos acabou o meu mandato lá na, meu último mandato lá na agência. E depois da quarentena eu tive a oportunidade de receber convite do setor prestador, que é um setor que não é regulado pela agência. A agência não tem poder de regulação sobre o prestador, não tem uma tratativa direta com o prestador, não tem normas que diretamente influam no prestador e eu me senti muito confortável de poder trabalhar, então, no setor prestador, que não é o setor regulado da agência. E há três anos e pouco eu trabalho na na redditor, que para mim é um presente, é uma satisfação imensa. Eu faço exatamente o que eu gosto. Eu posso exercer o meu papel como médico em larga escala, eu posso pensar em larga escala, eu posso pensar a sociedade, eu posso pensar formas de atender pessoas coletivamente. Eles me dão liberdade de ativar novos projetos lá dentro da rede. Então, a rede, que sempre foi a uma rede de hospital, ou seja, de paciente interno, ela também, aos poucos foi desenvolvendo um olhar para o paciente externo, para o paciente não internado, com o objetivo de criar um ambiente, um ecossistema adequado ao paciente, para que todas as necessidades do pacientes sejam satisfeitas, para que o paciente saiba que aquela rede que ele pode contar no momento de maior agonia, no momento de hospitalização, ele também pode contar no momento de menor agonia, mas, às vezes, é um momento administrativo, burocrático, chato, que ele não sabe exatamente como se conduzir e a gente está ao lado desse paciente. Então, é um momento da minha vida profissional que também me satisfaz de forma muito importante. Mas, Leandro, me diga uma coisa, na sua vida, então, na sua trajetória belíssima contada, que é exemplar para todos, você deve ter tido pessoas com as quais você olhava e dizia assim, eu quero ser igual a esse cara quando eu crescer. Quem foram essas pessoas que te inspiraram, seja na medicina, como cardiologista, que você depois não mais exerceu, na regularidade, seja como gestor executivo da saúde pública, no caso da agência, e na saúde privada, no caso da Rede Dó. Quem foram os seus grandes inspiradores, hein, Leandro? José, a cada época teve essa pessoa, e eu sou muito grato a cada um deles. Por exemplo, se eu virei cardiologista, eu devo a um médico lá de Niterói chamado Heraldo Victor. O Heraldo foi a pessoa que me pegou pela mão e falou, não, você vai ser cardiologista, ele defendeu a cardiologia, me mostrou por que eu precisava ser cardiologista, e, então, ele foi uma pessoa muito importante, do iniciozinho, eu, acadêmico, pós-vestibular. Depois, teve uma pessoa que foi o Evandro Tinoco, que teve um papel fundamental em me deixar muito claro, e eu defini que eu não toleraria um desempenho ruim da minha parte. Eu não toleraria esse desempenho ruim. E que eu precisava fazer, de forma adequada, qualquer função que eu me propusesse a fazer. E o Evandro foi a pessoa que me ajudou a ter essa clareza, ainda como acadêmico para recém-formado. No início da minha vida profissional, tiveram duas pessoas que foram muito importantes, me mostrando que eu podia ser um excelente médico, não é que eu seja um excelente médico, que eu me considere, mas que eu poderia ser um excelente médico e, ainda assim, ser um gestor valoroso. Que foram o Paulo César Souza, que foi o meu primeiro chefe de terapia intensiva, foi a primeira pessoa que conversou comigo se eu não pensava em seguir alguma coisa de gestão, além da parte técnica. Ele era o gestor da terapia intensiva, é meu amigo até hoje, amigo querido até hoje. O Evandro também, o Heraldo, foi uma pessoa que eu perdi um pouco do contato, mas quando a gente se fala é a mesma coisa. Mas o PC foi a pessoa que mostrou esse lado de gestão. E, junto com ele, eu tive um outro chefe chamado Dino Gomes, na Amil Resgate, que foi a pessoa que abriu as portas dentro da empresa para eu olhar o mundo da gestão. Olhar a gestão e ver toda a dimensão do que isso se tratava e todas as oportunidades que isso trazia para mim e para eu poder trabalhar em prol da sociedade. Nesse momento que eu olho a gestão de forma mais ampla, eu me admiro muito do Edson, que era o dono das empresas do Hospital de Niterói e do Sérgio Franco, porque era um líder, um líder muito carismático. Quem é do setor, há um pouquinho mais de tempo, sabe exatamente quem é, lembra dele com muita clareza. E eu via a importância de liderar com o Edson. Liderar pelo exemplo e liderar no cotidiano, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Não adianta ficar falando, falando, falando. Se você não fizer, se você não der o exemplo, e mais, se às vezes você não souber pegar e fazer algo que você demandou para mostrar que você é capaz também de fazer e não só de demandar, você não consegue ter a liderança que você precisa se colocar na sua vida profissional. Então, isso eu vivi com ele. Depois, no tempo da agência, teve o Alfredo, que é um líder muito contundente, uma pessoa de sentimentos polarizados. Tem gente que ama. Ele mesmo fala ou amo ou deixe. E eu aprendi muito com o Alfredo, porque eu entrei na agência sem saber nada sobre regulação, sobre esse ambiente regulatório e sobre a responsabilidade que é olhar aquilo ali trazendo um olhar de mundo real e não de gabinete. Porque você regular um setor com um olhar de gabinete é muito perigoso. Você corre o risco do populismo, você corre o risco do caminho fácil, você corre o risco de agradar a plateia e fazer o que é errado para o seu setor. Então, muitas vezes... Muito pressionado, não é, Eduardo? Muito pressionado pelos operadores. Imagina as pressões que você sofria. Por todos os lados. O regulador é a genie. Ele é incapaz de ter o seu trabalho reconhecido por qualquer partícipe do setor de saúde. Entendeu? E não é do setor de saúde, não. Qualquer regulador tem essa característica. E você tem que acordar de manhã, saber que você não vai agradar muito ninguém. Não é fácil. Não é fácil porque você se molda ao longo da tua vida profissional pelo reconhecimento. Então, você trabalhar no dia a dia, sabendo que você não vai ser reconhecido, que ninguém vai falar, Pô, muito bom. Ou se falar, você põe as barbas de molho porque pode ter um interesse secundário ali, não é fácil. Então, eu aprendi muito com ele. E teve um diretor que eu tive muito pouco contato com ele, próximo, mas foi uma pessoa que eu observei muito, que foi o Fausto. E eu aprendi com o Fausto a temperança, a possibilidade de apanhar calado e seguir em frente e fazer o que a sua convicção, o que o seu juízo crítico identifica como algo necessário de ser feito. Defender seus interesses com paixão e respeito, com inteligência, mas com a capacidade de ouvir o outro. E, depois que eu saio da agência, eu tenho a grata oportunidade de trabalhar com outro dos ícones do setor de saúde, que é o Jorge. Olhar o Jorge, aprender com o Jorge, ver o faro do Jorge para a saúde, como ele põe o paciente no primeiro plano, como ele vê a importância do trabalho médico e como ele, aos setenta e poucos anos de idade, com quarenta e tantos anos de empresa e numa posição econômica muito favorável, como ele mantém a atenção no médico e no paciente. No que o paciente precisa e no que o médico precisa para trabalhar. Isso é um aprendizado muito grande. E eu tenho um executivo dentro da empresa, que é o Heráclito, que é um executivo que já transitou no setor em todas as áreas e com quem eu também aprendo muito. Então, ele, de certa forma, é um referencial como você poder exercer a disciplina do dia a dia. É uma pessoa muito disciplinada. O Heráclito chega cedo na empresa, sai tarde da empresa, muito disciplinado, se pega nos mínimos detalhes detalhes que ele considera importantes para a disciplina da estrutura de custo da companhia, dos diferenciais competitivos da companhia, de como otimizar a margem da companhia, de como preservar o valor que a companhia gera e como gerar valor novo para a companhia ao longo do tempo. Então, eu posso estar sendo injusto com alguma pessoa que eu não tenha citado, mas eu acho que esses são marcos muito importantes e dêem as razões pelas quais eles têm um papel muito importante na minha vida. Muito bem. Chegamos muito rapidamente ao final do primeiro bloco. Então, eu agradeço muito a Leandro Reis Tavares por essa aula de vida, de compaixão e, especialmente, de gratidão, que talvez seja o fundamento humano que eu, no meu caso específico, mais prezo. Parabéns, Leandro, mas nós vamos para o segundo bloco, continue conosco e, já, já, vocês terão um segundo bloco com a presença de Leandro Tavares. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto